Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Estamos na Semana Nacional de Políticas sobre Drogas e daqui a pouco o ministro da Justiça participa de um evento dedicado ao combate e à prevenção ao uso de drogas. Em dezembro do ano passado, o governo federal destinou 100 milhões de reais para a recuperação de vítimas da dependência da droga. A repórter Márcia Fernandes traz os detalhes do evento. Além do ministro da Justiça, Torquardo Jardim, também vão participar da abertura deste evento os ministros da Saúde, do Trabalho e do Desenvolvimento Social. Na programação da Semana Nacional de Políticas sobre as Drogas, estão previstas várias ações. São painéis, debates, encontros, palestras e também a fala de familiares, de pessoas que são vítimas, que são dependentes químicos. Esses familiares vão explicar os desafios que eles enfrentam contra essa dependência e a dificuldade dessas pessoas entrarem de volta, voltarem para o mercado de trabalho e também serem reintegradas à sociedade. A Semana Nacional de Políticas sobre as Drogas foi criada em 1999 e o objetivo é exatamente debater esse problema que afeta tantas pessoas no Brasil. Neste ano, entre os temas que vão ser debatidos, está a questão do uso, combate, a prevenção ao uso das drogas e também o combate ao tráfico. De Brasília, Márcia Fernandes. Termina no dia 30 de junho o prazo para o alistamento militar. Vamos ver os detalhes na reportagem de Gabriela Noronha. Aventura, patriotismo e orgulho de fazer carreira em uma das mais antigas instituições militares, o Exército. Esses são alguns dos motivos que fazem Lucas sonhar com o serviço militar. É uma profissão boa e também porque eu gosto, aventura, coisas assim, ação. Quanto mais tempo ficar lá, mais experiência também. E para ajudar jovens como Lucas, o alistamento ao serviço militar obrigatório pode ser feito pela internet. Para se alistar online, é necessário informar apenas o número do CPF. Lucas aprovou a medida. Eu tinha computador em casa, eu voltei para casa, me inscrevi e foi bem prático, bem simples. Só pedir alguns dados pessoais, coisas simples, aí foi bem prático. Todas as fases do recrutamento agora podem ser acompanhadas virtualmente. O sistema será atualizado pelos órgãos militares, com informações dos jovens dispensados ou incorporados ao serviço militar. O alistamento deve ser feito até o dia 30 de junho. Anualmente, segundo o Ministério da Defesa, mais de 1 milhão e 500 mil jovens se alistam. Desses, aproximadamente 100 mil são incorporados às Forças Armadas. O alistamento online, como explica o coronel Aquino, faz parte da modernização gradual do serviço militar e ajuda a abranger mais jovens. A seleção é maior, mais cidadãos que nós podemos verificar sua voluntariedade para servir ou não e adequarmos aquilo que nós precisamos nas Forças Armadas, ou seja, altura, peso, força, questão de rigidez. Tudo isso é verificado e avaliado para que nós tenhamos uma força, como todo o Exército, Marinha Aeronáutica, com pessoas que vão atender as nossas necessidades. Ou seja, o mais distante e afastado, a inclusão digital está chegando. Gradualmente, com dificuldade, mas está chegando. E exatamente o nosso objetivo é entregar todos os cidadãos dessa faixa etária para que atendam as necessidades cívicas e legais, conforme a Constituição Federal. Os estudantes interessados em concorrer a bolsas de estudo em instituições de ensino superior privadas já podem consultar as vagas disponíveis na página do programa Universidade para Todos. As inscrições começam amanhã. Neste segundo processo seletivo do ProUni, são 174 mil vagas em 1.400 instituições de ensino superior. E os estudantes aprovados no Sistema de Seleção Unificada já podem fazer a matrícula na instituição escolhida. O prazo vai até 28 de junho. Nesta edição, do SISU, estão sendo ofertadas 57 mil vagas em 68 instituições de ensino superior. O SISU seleciona estudantes com base nas notas do Enem. Caiu em 35% o tempo de espera por cirurgias em crianças que sofrem de problemas no coração. Segundo o Ministério da Saúde, em um ano, o número de intervenções aumentou 8%. Neste mês, o Plano Nacional de Assistência à Criança com Cardiopatia Congênita completa um ano. Alisson gosta de super-heróis e aviões. Mas o verdadeiro super-herói é ele. Aos cinco anos, já passou por três cirurgias. A primeira, com dois meses de vida. É tudo pelo SUS, mas a resposta nós temos aí. O Thalisson tem cardiopatia congênita, que é qualquer anormalidade no coração que surge durante a formação do órgão, ainda na gestação. Segundo o Ministério da Saúde, a cardiopatia congênita é a terceira maior causa de morte de bebês antes de completar 30 dias. Estima-se que nasçam cerca de 30 mil bebês com a má formação por ano no Brasil. E muitos desses defeitos passam despercebidos durante a gestação. O feto se desenvolve muito bem ao longo dos nove meses. Pode não se perceber nenhum problema. E após o nascimento, essas doenças podem se manifestar, colocando em risco a vida dos bebês. E para atender as crianças que, como Thalisson, precisa de intervenção em seu primeiro ano de vida, o governo lançou há um ano o Plano Nacional de Assistência à Criança com Cardiopatia Congênita. Entre as ações, está o reajuste em mais de 75% no orçamento da área, totalizando mais de 91 milhões. O Brasil conta hoje com 68 unidades habilitadas junto ao Ministério da Saúde para realizar cirurgias cardiovasculares pediátricas. Mais crianças estão sendo operadas no tempo oportuno, né? Porque se você deixar a situação dessas crianças se agravarem, o cuidado fica mais complicado e, inclusive, mais oneroso para o sistema de saúde. Thalisson ainda vai passar por mais uma cirurgia em alguns anos. A mãe agradece pelo tratamento que o menino recebeu. O meu filho, ele é uma vitória de Deus, porque eu vi meu filho praticamente morto naquela UTI. E ele está hoje aqui comigo, sentado no meu colo. E, assim, tudo isso não é só da gente, é da equipe. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.